Deixa eu te contar uma coisa realmente muito legal. Você sabia que devido a lei da prosperidade e a lei da alegria, quando você conquista alguma coisa ou quando tem vontade de fazer alguma coisa, você fica alegre só de pensar e essa energia de alegria tem o princípio do amor e esse amor é a única lei universal que vigora e permeia todas as leis potencializando e criando um campo interno para que você realmente progrida cada vez mais e mais? Porque a gratidão está em todos esses sentimentos. Para vibrar ali você vai se sentir grato. Então quando você se alinha, quando você alinha a sua vibração, entre em ressonância com o que deseja, nós somos aparelhos receptores. Você precisa ligar em hertz a frequência que corresponde ao teu sonho, abrindo os portais e te conectando ao fluxo da prosperidade a partir do seu alinhamento energético. E quando eu falo prosperidade, pode ser novamente doença, emprego, relacionamento, propósito de vida. Ou seja, sem aumentar a sua frequência e desobstruir o campo, o que está te impedindo, você não consegue vibrar alto. Limpando o campo, limpando as crenças, mudando os pensamentos, você já estará numa conexão muito mais direta e forte. Por isso, muitos dos meus alunos não passam pelos degraus, eles dão um verdadeiro salto quântico na mente. Não é apenas um salto quântico, é uma mudança definitiva. Definitiva.